Meu Deus do céu. E fala aí rapaziada, eu sou o Tiz e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Tomara que minha câmera aguente gravar o vídeo todo porque tá acabando a bateria. Bom galera, hoje não é um vídeo alegre nem nada. Eu tenho que conversar com vocês sobre um assunto que aconteceu no canal ontem. Então assiste o vídeo inteiro pra vocês entenderem, por favor. Pra vocês entenderem, né? Não tô conseguindo nem falar. Ontem eu recebi um e-mail do YouTube, eu até abri aqui o e-mail pra dar uma olhada com vocês. Dizendo o seguinte. Tix, durante uma análise recente, nossa equipe de especialistas em políticas Parabéns à equipe especialista em políticas do YouTube, né? Verificou cuidadosamente os vídeos que você enviou para o seu canal Tix E concluímos que uma parte significativa do seu canal, dos vídeos do meu canal Não estão de acordo, né? Não obedece as políticas de programa de parceria do YouTube. Na hora que eu vi o e-mail eu falei, mano, é pegadinha. Alguma coisa é zoeira, né? Só pode ser isso. Então eu entrei no meu canal e fui olhar os meus vídeos, se estavam monetizados E nenhum vídeo meu tava monetizado. É, eu me ferrei mesmo, né? Tô rindo pra não chorar. Eles só falaram isso no e-mail. Falaram pra mim analisar o meu canal que daqui 30 dias, dia 21, dia 21 ou dia 22 de junho Eu ia poder pedir outra análise deles. Então eles só falaram isso. Falaram, ah, dá uma olhada no seu canal, vê o que tem de errado aí Que daqui um mês você pode solicitar outra análise Pra talvez a gente aceitar você como parceiro e monetizar seu canal de novo. Sem aviso nenhum, do nada eles mandaram esse e-mail e cortaram toda a monetização do meu vídeo. Ontem à noite eu fiquei sem acreditar, eu fiquei muito chateado e com raiva Porque, cara, como que eles fazem isso do dia pra noite? Sem avisar, sem apontar os erros. Do nada eles mandam isso e falam, cara, se vira aí. O meu canal tem mais de 500 vídeos. E eles falam, cara, deve ter alguma coisa de errado em algum vídeo seu, se vira. Só isso que eles falaram. Então ontem à noite eu comecei a olhar o meu canal Cara, eu não faço nada de errado no canal O máximo que eu acredito que pode ter sido São thumbnails Thumbnails chamativa Tipo, coloca a bunda ou peito na tela Que eu provavelmente deve ter feito isso já há um tempo atrás Muito tempo atrás porque de um ano pra cá O meu canal se tornou um canal de futebol, né, de esportes Então raramente, eu acho que eu nunca mais fiz nenhum vídeo colocando mulher na thumb Então eu acreditei que deve ter sido isso Então o que eu fiz ontem à noite? Eu excluí vários vídeos meus, se você entrar no social blade aí Você vai ver que eu perdi uns 8 milhões de views Eu tô chutando, tá, que eu deve ter perdido uns 8 milhões É porque eu excluí mais de 40 vídeos do meu canal Que possivelmente podem estar com uma thumbnail errada Com uma thumbnail, tipo, chamativa Porque tag eu coloco normal É... não faço clickbait Não tem nenhum... não tem nada de errado nos meus vídeos Então eu acreditei que deve ter sido isso Então ontem à noite eu excluí um monte de vídeos do meu canal E o que me deixa mais chateado não é essa lei do YouTube É uma lei deles, a gente tem que aceitar No momento que eu criei meu canal eu aceitei essa lei deles Porém o que me deixa chateado é a forma com que eles usaram essa lei Tipo, eles não me avisaram nem nada Apenas cortaram toda a monetização do meu canal da noite pro dia Sem avisar nada O correto não seria eles mandarem um e-mail falando pra mim Tix, você tem 10, 20 vídeos seus que estão fora do termo de política A gente vai te dar um prazo de 5, uma semana pra você excluir esses vídeos Senão o seu canal vai perder toda a monetização Não seria essa a forma correta de agir? Bom, eu acredito que sim Fazem 6 anos que eu tô no YouTube E esses vídeos que possivelmente estão com a thumbnail sexual Que eu acreditei que fosse isso São vídeos postados há 2, 3 anos atrás, cara E só agora, da noite pro dia, eles cortam a monetização Falando que estão fora da política Então o que eu fiz? Depois que eu escolhi todos esses vídeos Eu tava muito com raiva e triste Eu mandei um puta de um e-mail gigante Pro suporte do YouTube Porque eu não tenho network pra me ajudar Eu tô sozinho Há uns 2 anos mais ou menos Então eu mandei um e-mail gigante Falando que, cara, eu preciso disso Eu vivo disso A minha sorte é que eu não pago aluguel Eu não pago conta de luz Eu não pago comida com o dinheiro do YouTube O máximo que eu pago equipamento pro meu canal Tipo, essa câmera que eu tô gravando Eu tô pagando com o dinheiro do YouTube E agora? Como que eu vou fazer, né? Mas a minha sorte é essa Imagina se eu sou um canal que vive disso Se eu sou uma pessoa que vive do meu canal Tem muitos canais do meu tamanho Até menores ou um pouco maiores Que vivem com a renda do YouTube Imagina se eu tenho que pagar aluguel com isso Se eu tenho que me alimentar com isso, cara Eu ia virar um mendigo, né? Porque da noite pro dia eles cortam toda a monetização do meu canal Então eu mandei um e-mail gigante pra eles Falando um monte de coisa Então depois do e-mail que eu mandei Eles praticamente responderam a mesma coisa do outro e-mail Falando que Eles determinaram que Conforme a política de parceria do YouTube Eles fizeram que desativar a minha monetização Por conta, ó Eles mandaram um outro negócio aqui, ó Seu canal desobedece os termos Porque contém miniaturas sexualmente provocativas Criadas para aumentar visualizações em vídeos Que foram deletados no seu canal dia 22 de maio Então o meu medo era Passar um mês Eu solicitar a análise de novo E ainda ter problema no meu canal E eu ter que esperar mais um mês Porque eles não indicam qual que são os problemas Então eu excluí vários vídeos E o que me deixou mais aliviado É porque eles falaram que os problemas Que meu canal tinha Foram excluídos dia 22 de maio Então os vídeos que eu excluí Foram os vídeos corretos Que tinham Miniaturas sexualmente provocativas O engraçado é que Os vídeos que eu excluí São reacts Tipo do Fifistrip do Aruan Então Vocês vão cortar a monetização do canal do Aruan? Não sei Os outros vídeos que eu excluí Foram daquela série que eu tinha de teste de mente suja Que são thumbnails Fotos que podem parecer uma coisa Mas tem duplo sentido Será que os especialistas em políticas do YouTube Entendem o que é duplo sentido? Eu não sei Eu vejo muitos canais grandes Canais gigantes Que colocam bunda Peito na thumbnail E os canais estão aí monetizando à vontade É isso que me deixa um pouco Com o pé atrás Meio chateado, né? Como eu falei É a lei do YouTube A gente tem que aceitar Nessa parte Eu não tô achando errado Nenhuma Nenhum Mas só que como é uma lei De uma comunidade Uma plataforma Essa lei tem que valer pra todos, né? Então eu quero ver se o YouTube Vai cortar a monetização de muita gente Que apela na thumbnail, né? Vamos ver O que vai acontecer aí Outra coisa A forma com que eles abordaram Com que eles usaram essa lei Eu achei totalmente errada Da noite pro dia Eles cortarem a monetização Sem aviso nenhum É totalmente errado Eu espero que não aconteça com ninguém Que precisa Que vive com o dinheiro do YouTube Tomara que não aconteça com ninguém Porque, cara A mesma coisa Você tá trabalhando Do nada Você receber a notícia Que você foi demitido E que daqui um mês Um mês e pouco Possivelmente eles podem Você vai continuar trabalhando Você foi demitido Mas você vai continuar trabalhando E daqui um mês Um mês e pouquinho O patrão pode te pagar de novo Talvez ele te paga de novo, né? Porque você não sabe É praticamente isso Que eu recebi ontem Eu não sei se o que eu fiz Esse mês Os vídeos que eu fiz esse mês Vão contar E eu vou receber Desse mês o dinheiro Eu não sei Essa é uma dúvida que eu tenho Mas, cara Se nem isso acontecer Pelo amor de Deus, né? Aí é complicado demais, né? YouTube Então, assim, galera Eu tô sempre o que fazer Ontem eu pensei muito Em parar com o canal Eu não vou parar mesmo Porque eu tenho um contrato Com a OneFootball Com a OneFootball, né? Por mais dois meses Eu tenho que postar vídeo De qualquer jeito E eu não vou parar Porque O e-mail que eu recebi hoje Me aliviou Então, quer dizer Que o problema Que eu tinha no meu canal Eu já excluí Então, eu tô mais aliviado Que possivelmente Daqui a um mês Eu vou pedir outra análise E eles vão monetizar O meu canal de novo Mas, como eu falei Cara, isso chateia demais Essa plataforma Eu sempre protegi o YouTube Mas, sinceramente Tem hora que não dá Pra proteger essa plataforma Sabe? Sem explicação nenhuma Então é isso Esse é o vídeo pra avisar Eu não sei quando Que eu vou postar outro vídeo Acho que só mês que vem Não sei ainda Eu quero ver como Que vai ficar isso Eu tô sozinho Não tenho network Não tenho nada Pra me ajudar E é isso Como sempre Até o próximo vídeo Não esquece de seguir no Instagram E tchau E tchau